Oi, tudo bem? Para dar um contexto para você, eu estou postando esse vídeo aqui no canal da Crass com a intenção de começar uma nova playlist envolvendo modelagem 3D e impressão também. Então se você curtir essa proposta, comenta, faz um escarcel aí que eu volto para trazer mais esse tipo de conteúdo para você. Mas para começar, vamos para o unboxing. Natal chegou um pouquinho mais cedo esse ano e a gente adquiriu essa belezinha aqui. E aí, Jadel, está ansiosa? Nossa, demais! Então, bora lá! Isso aqui é uma impressora 3D de plástico. A gente já trabalha com uma impressora de resina aqui em casa, faz uma bagunça gigantesca, depois eu mostro para você. E essa daqui, como é de plástico, ela é mais tranquilinha, só que o diferencial é que... É tranquilinha em questão de bagunça, né? O diferencial é que ela é multicor, então a gente consegue trabalhar até com quatro cores na mesma impressão. Isso é muito louco, não sei se você segue esse tipo de coisa, mas tem bastante gente na gringa que faz Pokémon colorido, essas coisas que é bem legal. Então, bora lá, abrir. Tem impressora, recebi uns filamentos também, que eu já mostro aqui. Vamos lá! Chegou ontem, estava mais ansiosa que eu, né, Jadel? Ou? E quais as expectativas? Todas. É, pelo que eu vi, ela é fácil de mexer. Pelo que eu vi a galera falando, é tipo assim, ela pega na nossa mão mesmo para ajudar na impressão, né? Eu trabalho com impressão 3D já tem um tempo, mas ainda assim, a cada BO que aparece, assim, você nem sabe direito como resolver e tem que ir atrás. Então, vamos ver como é que vai ser a experiência aqui. Por enquanto, esse vídeo aqui vai ser só um box, só mostrar. Então, se eu fosse você, eu seguiria acompanhando as nossas redes, porque vai ter bastante conteúdo. E, nossa, tem um negócio aqui que você vai adorar. Eita. Você não sabe que vem e você vai adorar. Meu Deus, eu já ia levantar para ir aí olhar. Dá para ver alguma coisa aqui em cima ou não? Não, só o plástico. Só o plástico? Tá, eu vou ter que, vou ter que, ai, virar as costas. Tá, isso aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Eu sei que tem umas alças, eu acho que são alças para transporte. Isso, provavelmente, é para ser puxado. Vamos lá. Agora fica mais fácil, né? Olha aí. Nossa senhora, quanta coisa. Então, o que eu falei que eu acho que você ia gostar é isso daqui, ó. Isso daqui é assim, a Bambulab, que é a marca da impressora, que eles fazem filamentos também. Acho que não tem aqui no Brasil, tem que comprar no AliExpress da vida. Só que eles mandam, como amostra, todas as cores de filamentos que eles têm. Ai, que gracinha. Maravilhoso. Nossa, eu já adorei. Então, pois é. Isso aqui é um negócio que, tipo, para a gente, tanto faz como tanto fez, né? Só é bonitinho mesmo. Mas beleza. Isso aqui é o coadjuvante da parada, a gente nem vai usar. Droga. É, tudo bem. Bom, aqui a gente tem a built plate, que é onde o negócio é impresso. A mesa de impressão. Quick start. Nossa, sou doido de fazer essas coisas. Eu adoro ler esse tipo de manual. E para esse tipo de material, assim, não tem jeito. A gente tem que ler mesmo, porque é complexo. O negócio é complexo, né? Então, esse aqui é mais ou menos o tamanho de impressão do negócio, né? E ele tem uma leve texturinha, que deixa a parada bem bonita. E você consegue comprar partions também, que tem uns brilhos, tem umas coisas. Que é uma linha tênue, né? Entre o bonito e o cafona. Tá, eu nem sei como desmontar isso aqui. Eita asqueira. Será que eu tirei certo? Vamos lá. Caixas e mais caixas. Aqui a gente tem onde é colocado os rolos de filamento no AMS. Então, aí qual que é dessa impressora, né? Você tem impressora, só que você tem uma coisa à parte para fazer essa troca de filamento durante a impressão, né? Que foi o grande diferencial dessa marca. É aquele tipo de coisa, né? Tem uma marca que já está estabelecida no mercado, que todo mundo conhece. E não tem tanta inovação, até que chega uma nova, faz uma parada completamente diferente. E aí as outras marcas têm que correr atrás. E às vezes até entrar com processos judiciais aí para tentar lascar a menorzinha que acabou de aparecer no mercado. Que traz inovação normalmente, né? Ah, mas beleza. Eu não sei o que eu estou fazendo. Vamos lá. Ah, que bonitinho. Parece um brinquedo. Ah, esse cara aqui é o AMS. A gente põe os rolinhos aqui. Parece que é tudo bem intuitivo. Tipo, ele é coloridinho, assim. E tem as cores respectivas, né? Em cada parte ali. Mas vamos deixar esse cara aqui. Aqui assim. Tá. Eu acho que eu tirei tudo errado aqui da caixa, mas tudo bem. Tá valendo. Tá valendo. Ok. Isso aqui é onde a gente monta esse cara. Já vamos aproveitar. E já vou deixar aqui assim. Depois a gente coloca os parafusos e vê se está no lugar certo, né? Na posição certa. Ah, e aqui a gente tem impressora. E assim, é mó caixona, gigante. Cheio de trambolho. Só que ela é mó pequenininha. O legal disso aqui é que não tem como dizer que o negócio não vem bem embalado. Ele vem muito bem embalado. E aí, Lu? Eu queria comprar um microfone para ela. Venha um pouquinho de filamento para testar também. Não precisaremos. Nossa, isso aqui é legal, hein? Porque é um problema da impressão 3D de plástico, né? E aí, Lu? Quer participar? Deixa ela participar. O filamento é muito sensível com umidade. Então, se ele pega a umidade, você fica com umas marcas estranhas na impressão, assim. Uhum. Mas, faz parte, né? Cada tecnologia tem seus pontos, assim. Não tem jeito. Tem algumas outras coisas aqui também. Tá. Eu estou me embananando. Deixa eu colocar essas coisas. Tá lá? Oh, fuck. Entendi. Entendi. Cadê o carinho? Aqui, ó. Ah, agora faz sentido. Tudo bem. Tudo bem. Hum. Isso aqui é 20 amperes, hein? Minha casa vai explodir. Casa véia. Tá. Testaremos. Testaremos. A airfryer não funcionou. Agora, para a impressão não funcionar. É. Então, né? Vamos lá. Muito fofa. Tem um tamanho ideal para imprimir uns brinquedinhos para mim. Ah. É isso, né? Porque, assim, querendo ou não, o que a gente já faz aqui em casa de resina, para imprimir coisinha pequena dá até uma preguiça. Porque o trabalho que dá, né, Jadel, da gente limpar... Finalizar. Limpar. Lixar. É que, ainda assim, tem que lixar pouco a resina, né? Uhum. O problema, que eu acho, é limpar a impressora. Uhum. Mas é aquilo, né? E lavar as peças, curar. Exato. Tirar os suportes. Exato. Eu não sei. Tá passando o episódio do Bob Esponja Fantasma atrás de você. Ah, esse que é maravilhoso. Vamos fazer um brinquedinho dele, depois que encaixa assim. Deveríamos, é... Tá. Isso aqui é muito diferente de qualquer outra impressora, porque tem muita coisa acontecendo aqui. Você tem a entrada para o AMS. Isso daqui, é caso você não utilize ele, você utiliza só um rolo na impressora, você consegue também. Vamos... Vamos ver, isso aqui tá... Não sei, acho que tá travado. Não vou mexer muito aqui, não. Ah, tem... Tem uma coisa para tirar aqui embaixo. Agora sim. Assim, maravilha. Vamos colocar a mesa de impressão. E podia vir mais de uma, né? Eles podiam mandar umas... Umas com gracinha, né? Com gracinha. Mas ainda assim, é bonitinho, né? Uhum. Rapaz. Extured. Leite. É. Dos dois lados são iguais. Ah, isso vem aqui e encaixa magneticamente. Isso aqui é uma delícia. Uau! E aqui, não sei se dá para ver, depois você dá uma aproximada, tem uma escovinha de dente, que é para limpar o bico. Então o bico vem e faz... Porque querendo ou não, como vai saindo o filamento aqui, às vezes fica um pouco de filamento grudado no bico, né? Vou voltar para o meu lugar. Isso é um negócio legal que a gente gosta, né? Essas coisas de mecanismo, de brinquedinho, que você mexe de um lado e mexe do outro. Que na resina é meio chato de fazer, né? Porque resina e plástico, ele tem uma flexibilidade, porra, bem maior que a resina. São trabalhos diferentes, né? São áreas diferentes, a resina e o plástico. Então, isso é bom comentar, né? Porque a resina a gente ganha em... Qualidade. Qualidade, exatamente. Porém, não dá para... Ah, isso aqui é uma coisa de garantia, de... De safety, não sei o quê. Mas por mais que a resina tenha muita qualidade, ela não tem flexibilidade nenhuma. Então, não dá para brincar com mecanismos. Então, isso que a gente não testou a resina flexível, né? Uhum, exatamente. A gente mexe só com a mais rígida, né? Oh, nossa, essa é a melhor parte de tudo. Ai, meu Deus. Olha quantas ferramentinhas que tem aqui. Rapaz, aqui a gente deve ter, ó, mais uma escovinha de dente para trocar. A gente tem umas chavinhas, a gente tem uma coisinha para juntar alguns cabos, lubrificante, alguns parafusos, provavelmente, para o AMS, que é a única parte que está separada. Mais parafusos também. Isso aqui é o quê? Um teloprinho. Ah, que bonitinho, né? As expectativas estão altas que tem aqui. Uh, isso aqui é uma lâmina. Eita. Eu acho que vem no cartão, no cartão SD, um arquivo para você fazer, tipo, uma espátula. Você imprime a espátula e já põe essa lâmina aqui para você conseguir tirar as coisinhas. Ok, legal, legal. E tem mais algumas outras partes aqui também, que eu não faço ideia para que são. Descobriremos. Descobriremos. Nossa, é pesadinha, hein? Que ele é pesado, hein? Rapaz. Ah, isso aqui fica preso aqui, se eu não me engano. Já vi uns vídeos? Já vi uns vídeos? Isso daqui, assim, quando ela troca as cores durante a impressão, para não ficar manchado na parte que não é para ficar de outra cor, ela solta um cocôzinho, assim. Isso daqui é quase que uma parte para limitar. O cocôzinho não cair em qualquer lugar ali, né? Eu acho que é algo mais ou menos assim. Será que é o contrário? Não sei. Tem que ler o manual, né? Seria bom. Só que isso aqui está tudo tão didático, que se encaixou, deve estar certo. Pottery, bambu, filhamento e swatches, bird wiper, blá, 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 blá. Tubos, cadê os tubos? Ah, os tubos estão aqui. Eu pensei que era filamento, não. Olha aí, olha aí. Quase de um fora, né? Muito bom. São tubos, tubos. Sobre as importâncias de ler o manual, né? Além que... Ah, tá. São chaves allen, na verdade. Não é para empurrar. Que chave allen bonitinha, hein? Ó, até gosto de mexer. Que bonitinha. Que bonitinha. Normalmente aquelas em L, assim, que você fica... Ah, se mata para virar. Então tá. Olha só. Está falando para fazer exatamente o que a gente fez. Talvez seja por isso que o manual vem antes na caixa do que o negócio, né? Para você pegar e ler. Exatamente. Agora vamos colocar isso. Em comparação, isso aqui é bem levinho. Bem levinho. Então, isso aqui fica do lado da impressora. Então ocupa um espaço lascado. E aí o que eu vi a galera fazendo? Criando um outro tipo de suporte. Que você... Esparafusa isso aqui. E você encaixa meio que aqui em cima, assim, ó. E a primeira coisa que eu pensei é... Putz, mas e a estabilização, né? Porque o negócio está imprimindo. Será que não dá ruim? Porque a impressora meio que calibra também. Essa coisa do movimento que ela própria faz. Só que aí a gente precisa de uma impressora para imprimir peças da impressora. Então, por enquanto, a gente mantém a paradinha aqui mesmo. E isso aqui para cá. E esses aqui para cá. Obrigado, manual. Aqui agora a gente tem esses parafusinhos para colocar. Olha lá. O Lu passando na frente. Meu, isso aqui parece muito um brinquedo da Fisher-Price, né? Porque tem cores para você encaixar as coisas certas. E eles estão com buracos diferentes, sabe? Tipo, tem um hexagonal... Totalmente didático. Exatamente. Tipo assim, cara, não precisa fazer isso errado. É muito diferente. A impressora é realmente diferente de qualquer outra. E aí o que dizem é que ela é perfeita para quem está começando mesmo. Vamos ver. Maravilha. Maravilha. Porque aquilo, né? Eu trabalhei bastante utilizando o Simplify, que é o fatiador, né? Você põe o modelo no fatiador e no fatiador você joga para o cartão. Depois eu mexi um pouquinho com o Creality Print e o Cura um pouquinho só. Gostei bastante do Cura. Achei ele bem simples e completão, né? Só que assim, né? Tipo, você vai utilizar essa impressora diferentosa com coisas diferentosas, que nem a troca de cor e tal. Então você vai ter que ser obrigado a utilizar o fatiador deles. Nada mais justo, não é mesmo? Sobrou um parafuso aqui, maravilha. É estranho quando sobra. A gente torce, né? Será que mandaram um a mais caso alguém perder? Ah, agora é a parte mais legal. Agora é encaixar as paradas. Tem mais amarelo? Tem. Calma, calma aí. Tem medinho em par. Ninguém querendo muito mais se dar. É, tô vendo. Opa, foi. Tem que fazer uma forcinha aqui. Fiquei com medo, hein? Aqui, vem pra cá. Não, tranquilo, tranquilo. Amarelo aqui. Opa. E o verde. Ah, o verde é mais chatinho. Deixa eu conferir. Aqui, 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 aqui. Maravilha. Olha aqui, que bagulho maluco, hein? Ok. Essa parte de ligar um no outro, eu não quero fazer aqui. Eu vou fazer lá em cima, porque senão vai ser uma desgraça carregar isso aqui. Certamente. Com os tubos, né? Porque cada um aqui tem que ligar um tubinho aqui. Então, não faremos isso agora. Ou seja, a gente ficou aqui 20 minutos, basicamente, pra não fazer nada, né? A gente encaixou algumas coisas, tirou aqui. É porque realmente é uma parada bem diferente. E aquilo? Aqui, a gente vai precisar colocar os filamentos. E eu já quero testar. Tem alguns tipos, né? Quando é uma impressora aberta, normalmente a gente trabalha com PLA. Que é um tipo de plástico, né? São tipos de plástico que eles vêm em bolos, assim. Esse aqui é da marca 3D Prime. E eu conheço eles, né? E gosto bastante, porque olha o que vem. Isso aqui é maravilhoso. É assim, ó, isso é um baita diferencial? Não, não é. Mas ajuda, né? Pra casa véia, com bastante umidade. Pra guardar. Um ziplock gigante. Na Magma, trabalhando na Magma, eu não colocava os rolos do teu óculos, assim, não. Porque não era meu, né? Desculpa aí, Rafael. Desculpa aí, meu querido amigo Rafael. Só que agora eu vou colocar, né? Porque, né? Que hipócrita. Ah, rapaz. Vamos testar. Vamos ver se encaixa. Porque eu sei que não são todos os filamentos que encaixam. Tem tamanhos... Tamanhos mínimos. Como diria o tigrão? Ah, maravilha. Quando não encaixa, tem um buraco muito grande ali. Tem que fazer uma... Tem que imprimir uns adaptadores. Então, já fica a dica aí, tá? Que os filamentos da 3D Prime, você não precisa se preocupar com isso, que encaixa bonitinho aqui. A única coisa é tomar cuidado pra tirar. Na hora de tirar, você tem que tirar com cuidado. Porque senão solta tudo e aí faz uma meleca. Porque isso aqui, o rolo, são três partes, né? E se você... Não, que isso tenha acontecido comigo, claro, né? Mas se você destaca isso daqui, sua casa vira... Baseada em fatos reais, né? Ai, cara. E aí, assim, né? Perder um rolo de filamento é fogo, né? Mas agora que é seu, né? Não, eu vou tomar o máximo de cuidado possível. Espero que o seu chefe não veja esse vídeo. Vai ver, é claro que vai. Não, mas... Não, mas assim, ó. O que eu fiz na empresa, eu aprendi com ele. Então, se tá errado... O problema é meu, eu tô louco? Eu não tô louco. Por enquanto, né? Que a gente vai subir. Vamos colocar aqui assim. E, ó. Agradecer imensamente a 3D Prime por ter me enviado esses filamentos. Não só esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês que eles mandaram pra mim alguns outros pra fazer esses testes. E umas maluquices que a gente vai fazer. Então, antes de subir, eu já vou tirar da caixa. Eu tô querendo fazer isso faz, né? Faz um bom tempo já. Desde que chegou. Temos um branco. Temos um amarelo. Temos o azulzinho. Maravilhoso. Azulzão, né? O royal. A gente tem o preto. E, assim, a gente escolheu essas cores pensando em projetos que a gente quer fazer. Então, tem bastante coisa aqui. 3D Prime. Obrigado de coração. Se não fosse isso, a gente provavelmente já tá com uma única cor só. Então, eu fico imensamente feliz, né? A gente fica imensamente feliz de estar com uma empresa que eu já trabalho faz um tempo. E que eles falaram, putz, gostamos do seu conteúdo. Não tem tanto seguidor, nem nada assim. Eles não falaram isso, mas não temos mesmo. Tão humilde. Não, mas é. Não tem. Eles falaram assim. Não, a gente acredita mesmo em criação de conteúdo, parceria. Então, vamos, vamos juntos. Beleza. Bora lá, então. Então, provavelmente aqui na descrição tem algum cupom de desconto pra vocês. Nos demais vídeos eu falo em voz alta. Que a gente tem que confirmar isso. Então, agradeço imensamente. E é isso. Bastante coisa, né? Rapaz. Rapaz. Dá pra fazer bastante coisa. Bom, beleza. Bora subir isso, então. Olha que coisinha linda imprimindo. Coloquei aqui a espatulazinha. Ela é impressionantemente silenciosa, né? Em comparação ali à de resina. Ela é bem parecida também. Eu tô acostumado com máquinas bem mais barulhentas, né? Eu fiquei me perguntando se eu coloquei o filamento certo. Porque eu achei que tem um espaço ali ainda, mas não dá pra empurrar mais. Mas vamos ver. Se cair, caiu. É impressionantemente rápida também. E assim, né? Aqui eu não fiz muitos ajustes, não. Eu coloquei aqui que era PLA. Ele já entendeu, já esquentou. Tanto o bico, quanto a mesa, quanto devia esquentar e já saiu imprimindo, assim. Aqui a gente consegue ver quanto tempo falta pra terminar a impressão. Três minutos, dá pra pausar, pra parar. A temperatura do bico, temperatura da mesa também. Eu acho que aqui tem a luzinha, que eu consigo acender ali, assim. Tem um aplicativo também, né? Que eu consigo ver o que tá acontecendo pelo aplicativo. Que eu achei bem ruim, bem lentinho, né? Os frames ali do aplicativo. Só que ainda assim, pra dar uma conferida, sem ter que levantar, já ajuda, né? E a coisa mais incrível que eu achei foi essa parada da limpeza do bico. Porque ele passa aqui assim, ele solta um cocôzinho. Depois ele realmente, ele vai lá pra trás na escovinha de dente. Depois tem uma gradinha que ele passa ali ainda. Cara, é uma coisa impressionante. Olha como ficou o primeiro teste aqui de... Eita, cagou ali. Fica muito legal a texturinha, né? Por conta da mesa de impressão, né? E agora vamos deixar imprimindo algo da própria Bambulab. Que é uma espatulazinha que veio com essa lâmina aqui. Utilizando duas cores pra testar. Ó o que eu comentei, né? Então ele passa o bico aqui na frente. Depois ele vai lá pra trás. Passa na escovinha. E depois passa na gradezinha ali do meio também. Bom, então é isso, né? O que você achou? Adorei. Primeiro momento, curtiu? Incrível. A gente imprimiu umas coisinhas aqui. Espátula que veio mesmo da Bambulab, né? Que veio a lâmina, né? Surgiu a palavra aqui. E parece tudo bem simples, né? Sim. Então é isso aí. Daqui a um tempo a gente volta pra falar de uma experiência, né? Porque querendo ou não, tem que esperar um tempinho, testar. Tem que usar o fatiador deles também, pra eu dar uma olhada como é que é. Essa coisa de escolher as cores e tal. Mas no primeiro momento eu achei impressionante. E aí, o que você tem pra falar pra terminar o vídeo? Ah, tô ansiosa pra começar a imprimir coisas legais, que até agora você só imprimiu coisas chatas. Ah, então. É, coisinhas pra impressora, né? Tipo, coisinha pra passar lubrificante ali. Mas isso aqui tá legal pra caramba, vai? Esse é. Também é bonitinho. Muito fofo. Ó os cocôzinhos aqui também. Pois é. Tem o gasto, né? Tem esse gasto de troca, mas que querendo ou não, faz parte da tecnologia em si, né? Esse cara, esse cara é pra proteger o cooler que tem ali, o fan, né? Ó, nem sempre o coisinho sai bonitinho. Vou tirar isso aqui, né? Normal. Qual que é o ideal? O ideal é a gente esperar o negócio esfriar. Ainda mais se é poucas camadas, coisas pequenas assim. É muito fácil de deformar. Então eu não vou mexer nisso agora, né? Porque esse tem que encaixar perfeitamente ali do lado. Olha, acabou de vir uma notificação aqui no seu aplicativo, dizendo que a impressão terminou com um sucesso. Olha aí, o aplicativo é bem legal disso daqui também, rapaz. Impressionante. Dois minutinhos, show. Bom, vamos terminando por aqui então, depois a gente volta com mais informações, experiência, né? Se você não acompanha a gente, comece a acompanhar, siga nas redes sociais, porque vai ter umas coisas bem interessantes. Criação de produto, de projeto, do zero até o negócio final. Desde o desenho, da ideia, do conceito do negócio, até a finalização, passando por modelagem também, até finalizar e tal. Vai ser um negócio bem legal, tudo voltado bastante pra essa coisa criativa, né? A gente vai fazer uns brinquedos, vai testar encaixes, mecanismos, enfim. É isso. Curti. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.